Um vídeo polêmico que eu vou ensinar como turbinar o seu home theater basicão. Fica comigo, esse vídeo vai dar o que falar. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Francisco, especialista aqui da Audio Prime e nesse vídeo eu vou precisar a ajuda de todos os meus seguidores que estão aí assistindo o canal há mais tempo pra talvez me defender aqui embaixo nos comentários do que eu vou falar aqui agora. Quem me conhece já sabe que eu sou defensor do home theater, aquele do middle market onde a gente foge dos eletroeletrônicos comuns e não chega no super high end. Dentro da concepção que eu prego aqui no canal do home theater como deve ser a gente tem sempre aquela estrutura de receiver, subwoofer e pelo menos 5 caixas de som pra fazer um 5.1 e é sobre isso que tem todos os outros vídeos aqui do canal. Eu também sou um defensor de quem me pergunta ou quem me diz que não tem ainda aquele valor total do investimento pra colocar um home theater, qual que é a segunda opção que ele tem que fazer? E eu sempre falo que o que vai chegar mais próximo daquele home theater é uma soundbar. Hoje você tem soundbar com dois canais, com três canais, com cinco canais e isso é o mais próximo da fidelidade dos codecs presentes nos home theaters, nos receivers de maior qualidade. E então por que o assunto aqui desse vídeo é polêmico? Porque é muito comum chegar lá pra mim quem ainda não tá no momento de trocar todo o seu home theater tem aquele equipamento tipo esse que eu tô colocando aqui no card, aqui do lado e ele quer simplesmente substituir todas as caixas. E aí às vezes o cara fala comigo, às vezes ele não fala comigo e ele simplesmente, qual que é o primeiro erro? Ele quer reaproveitar todas as caixas de som do home theater dele num receiver novo. Isso é o primeiro erro, é o que não dá pra fazer, não é possível fazer porque todos esses eletroeletrônicos comuns, como o equipamento ele tenta aproveitar e tirar o máximo de uma eletrônica muito simples a impedância dessas caixas de som satélite com receiver não é compatível então não adianta você pegar e já fazer essa substituição de aproveitar as caixas e trocar só o receiver. Aí acontece talvez de fazer ao contrário, pega esse equipamento e quer trocar todas as caixas de som. Isso também não é indicado, porque como a eletrônica é uma eletrônica que acaba sendo muito fraca, com uma impedância muito básica mesmo que seja compatível fisicamente, a impedância do teu home theater esse é compatível com as caixas de som aquele amplificador, aquele circuitinho integrado ali que amplifica ele é muito frágil e ele não vai conseguir colocar a potência ideal que uma caixa de som do home theater demanda. Então qual que é o contraponto para você que está aí se preparando agora quer dar talvez um boost, quer dar um turbo no teu sistema que amanhã ou depois vai comprar o home theater, vai comprar as caixas de som eu diria para ti começar pelo subwoofer porque olha só, esses equipamentos mais basicões eles possuem essa saída aqui para subwoofer, tá vendo? Ó, é uma saída ativa quando você aumenta lá o volume ele já amplifica o teu subwoofer mas o que acontece? O teu subwoofer ele é um subwoofer pequenininho às vezes é 30 watts, 60 watts, não sei nem se chega a 80 watts de verdade é um subwoofer às vezes mais linguicinha, mais apertadinho tem ali um alto-falante muito fraco de 6,5 polegadas o teu som ele não chega aquele som pesado então tem uma outra máxima que a gente usa no mundo do home theater de verdade que é dizer que muitas vezes um subwoofer bem posicionado e um subwoofer bem posicionado e com determinada e com a força correta ele muitas vezes ele salva um setup mal feito então para isso o que eu quero dentro desse monte de remediação que eu estou fazendo aqui é de alguma forma pelo menos é te dar um início de cara, começa pelo subwoofer e qual que é a lógica do negócio? eu estou aqui com um subwoofer da AAT esse subwoofer aqui ele tem uma entrada alta essa entrada aqui significa que ela é compatível com aquela saída do teu home theater aí da tua casa então aqui está vendo que eu estou com um cabo normal de caixa de som esse mesmo cabo de caixa de som é talvez o que você tem hoje ligando aí o seu subwoofer às vezes eles vêm com aqueles conectores diferentes na ponta que é o para facilitar o encaixe você pode ir lá cortar aquele encaixe fora tirar aquele encaixe fora pegar o positivo e o negativo desse cabo e fixar na entrada alta desse tipo de subwoofer aqui cuida que nem todos os subwoofers têm entrada alta todos os subwoofers da AAT têm entrada alta então por isso até que eu peguei ele aqui para usar nesse nosso exemplo você vai conectar então na entrada alta aqui do subwoofer e manter ligado lá naquela saída que está tradicionalmente já ligado aí na tua casa o teu subwoofer qual que é agora a lógica por trás disso? você vai entrar no menu lá do teu sistema e muito provável você vai ter lá talvez como muitas vezes vai ter como diminuir o som do grave ou aumentar o som do grave você vai diminuir o sinal do som do grave a ponto de que as caixinhas satélites vão aceitar um volume maior porque você vai poder colocar num volume maior e aí você vai ter o controle de volume do teu subwoofer vai passar a ser esse botão aqui e como um equipamento desse aqui ele vai ter muito mais potência do que até o teu sistema inteiro é normal que esse subwoofer ele cresça na tua sala perante as tuas outras caixas de som então você vai estar dando uma super compensada na falta de grave desse teu outro home theater que já está aí previamente instalado na tua casa beleza? faz sentido de certa forma isso aí pra ti? escreve aí pra mim aqui embaixo principalmente se essa é realmente a tua a tua situação se é o momento que você está agora de quem sabe iniciar uma migração desse teu home theater e aí eu estou te dizendo que o primeiro passo é então se for pra escalonar isso troca o subwoofer e depois vai em direção a comprar um receiver com caixas novas e o subwoofer você já tem garantido no sistema beleza? eu espero que esse vídeo tenha sido um tanto útil eu não vou ficar aqui talvez me desculpando mais pelo vídeo porque quem está aqui nos acompanhando nos últimos 3, 4 anos aqui de canal percebe que não é bem essa nossa pegada só que se for pra fazer uma coisa talvez errada eu prefiro ainda que faça um errado certo então espero que você tenha gostado do vídeo dá um like, se inscreve aqui no canal se você tiver alguma dúvida escreve aqui embaixo também eu dou sempre uma preferência de filtrar as perguntas por inscrito então se você é inscrito você tem mais chance de que eu responda a sua dúvida eu vou ficar hoje por aqui esse vídeo aqui é patrocinado lá pela audioprime.com.br e nós temos uma infinidade de especialistas técnicos que trabalham aí no atendimento pra guiar você na melhor construção do seu home theater e suas fases de obra beleza? um abraço, até mais, tchau tchau e aí e aí